A Associação de Motoristas por Aplicativo de Poços, que foi criada recentemente, realizou no Teatro Berigro Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, a primeira reunião. Em pauta, diversos assuntos de interesse da categoria. Nove motoristas criaram a associação, que está em busca de crescimento. O objetivo da reunião é a gente trazer associados, é a gente convidar os motoristas da cidade a participarem, para a gente ter uma união e uma representatividade junto ao poder público e a empresas que a gente vai buscar benefícios. O primeiro passo é a gente captar associados, e aí depois são os associados que vão decidir o que a gente vai fazer, quais são os rumos que nós vamos tomar. Nós vamos fazer as propostas, os associados também podem propor, e aí através dessas propostas nós vamos fazer democraticamente uma votação e a maioria vence. A partir do momento que a gente votou e a maioria decidiu fazer determinada situação, é aquilo que a gente vai seguir. O principal motivo da associação hoje é buscar a união entre os motoristas, para que, de certa forma, todos possam trabalhar com mais segurança, com mais tranquilidade, de uma forma que a gente consiga também ir atrás de benefícios para a categoria. É tentar fechar a parceria com os empresários da cidade, e tudo que for relativo à categoria. As mulheres que trabalham como motorista por aplicativo, se preocupam principalmente com a segurança, delas e também das pessoas que estão sendo transportadas. Mais um ponto que a gente bate em cima é a segurança, principalmente por ser mulher. Hoje tem muitas motoristas por aplicativo em postos de caudas, e a gente passa essa segurança para o passageiro, mas nós também queremos essa segurança. E, como já mencionaram, quanto mais motorista estiver nos apoiando, nos acompanhando, mais seguro será o nosso trabalho. Tem alguns aplicativos hoje que a gente já pode iniciar a corrida filmando. Caso aconteça alguma coisa, a gente tem essa segurança também. Não é usual, mas é uma praxe minha. Eu, normalmente, faço isso. Toda vez que eu inicio uma corrida, eu ligo a câmera, porque se acontecer alguma coisa, tanto eu me resguardo quanto o passageiro também está resguardado.